Música Então pessoal, beleza com vocês né? Vocês já estão vendo aí aonde a gente está chegando né? Terceiro episódio hoje, terceiro episódio hoje da cidade de Ecoporanga A partir deste vídeo para frente nós vamos vir aí com os pontos turísticos para vocês, beleza? Sem mais enrolação, nós já estamos chegando aí na metade dos episódios que eu fiz a divisão em seis Para não ficar tão longo e acaba ainda ficando né galera? Poxa vida, mas beleza, galera é o seguinte, você já olha aí ó, vou mostrar para vocês Né? Aqui ó, né? Parei aqui só para mostrar para vocês a chegada né? E é isso aí que a gente vai estar aí trazendo para vocês hoje E já de antemão, segue a gente aí galera, porque muita coisa boa está para vir aqui no canal Trazendo aqui do município de Ecoporanga, estado do Espírito Santo Valeu galera, fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Esse é o canal Moto Filmadora Pavão ES, meu nome é Jander Rosa, bora para mais um vídeo É, esse aqui é o terceiro episódio né? De vídeos que está vindo aqui de Ecoporanga, estado do Espírito Santo Galera, hoje a gente vai fazer uns negócios assim, até bacana para vocês Mostrar algumas coisinhas aqui, tá? Mas já esperam que, tá? A parte turística é o que vai vir no canal aí Tenho certeza que vocês vão amar Que aqui, fica aqui, né? Próximo, a primeira que basicamente fica a 5 quilômetros Cachoeira do Arco-Íris Uma delas galera, uma delas Então, vou mostrar algumas coisas legais aqui ainda Para vocês, beleza? Já fica aí, beleza? Que eu já volto com vocês Então galerinha Essa aqui que vocês estão vendo aqui Né? Que pega dali assim ó É a chegada, no caso, quem está vindo aí De Vila Pavão Que está vindo aí de Água Doce do Norte Também Barra de São Francisco, Minas Gerais Vem por aqui, beleza? Fazendo esse contorno aqui ó Tá vendo? Atalaia, Teófilo Otone É tudo descendo ali galera, descendo Então, o que eu quero mostrar para vocês É o seguinte Nós estamos do outro lado aqui, né? Esse prédiozinho vermelho que vocês estão vendo É a prefeitura aqui, municipal E quando vocês precisarem de alguma informação, alguma coisa Está direcionada aqui no centro Certinho com vocês Então, está precisando de alguma informação aqui sobre a cidade, beleza? Pode estar vindo aí Aqui na prefeitura municipal Valeu E o prefeito atual aqui agora Se não me engano É o Elias Dalcol Vou estar confirmando aqui para vocês E já repasso Tá? De antemão aí Valeu? Então aguenta aí que eu já estou passando para vocês Pois é, galerinha Seguinte Já fui ali na prefeitura Conversei com o pessoal ali O Tati Um outro rapaz ali que me atendeu super bem E aí eles me falaram o seguinte Na torre que eu estou querendo ir É onde tem um cruzeiro Infelizmente, hoje Nesse momento agora Eu fiquei tão triste Por quê? Ali tem Parece que tem três picos A estrada fica muito íngreme E para o carro que puxa a dianteira É ruim Então teria que vir com No caso de moto Ou basicamente aí Ir até certo ponto e ir a pé Mas meu pai Como sempre Está me acompanhando Eu não vou fazer isso Então vou finalizar aqui com as outras tomadas aqui Beleza? E aí a gente segue já no próximo Trazendo Essa pedra aqui Beleza? E trazendo também Galera Trazendo também As partes das cachoeiras Beleza? Fica combinado assim Então Espera aí que eu já volto com vocês Valeu Fala aí pessoal Beleza? Com vocês? Tudo tranquilo? Voltamos aqui Nós estamos agora No estádio Guerino Né? Da Alcol É... Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Aqui bem legal Aqui que eu gostei galera Né? Pra vocês terem ideia Né? Como é que é bacana aqui o lugar Lindo mesmo o lugar E vou tentar galera Vou tentar tá? Porque o tempo está mudando muito rápido Está mudando muito rápido E isso Pode causar o que? Atrapalhar até fazer uns Uns tape aí Aéreos Pra vocês Beleza? Então vou tá mostrando aqui Tá? É... O estádio aqui pra vocês Beleza? É aqui de Ecoporanga Aguarda aí Aí pessoal Nós estamos aqui ó No estádio Guerino Da Alcol Correto Só pra mostrar aí pra vocês Né? É bem grande mesmo Bem grande Uma coisa assim Que a gente sempre É... Zela né galera É... Pelo cada município Né? Ter isso E interagir Com os municípios vizinhos Em jogos Né? É... Incentivar A moçada hoje Né? Nos esportes Que isso é muito bacana Muito bacana mesmo Né? Tirar aí a A galerinha Botar aí mesmo Pra... Pra bater aquele futebol bacana Né? E galera Bom Vou mostrar pra vocês aqui Aonde que eu tava querendo ir É basicamente aqui ó Lá em cima O que que acontece galera? Vocês estão vendo o tempo né? Estão vendo o tempo E outra Me falaram aí Como eu havia falado pra vocês Me falaram Que tem três picos ali De subida Que infelizmente Infelizmente O carro que puxa a dianteira Não dá certo Então Né? Vou fazer aqui pra vocês aqui ó Na cidade de Coporanga Beleza? Vocês já me seguem aí E já volto com vocês Rapidinho aí Com as imagens aéreas Valeu? É nóis! E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Galera Galera As cachoeira E aí E aí Valeu O que me preocupava A gente vai fazer E aí 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 E aí